Foda! Foda! Ela não para! Eita, pai! Onde aí? Pi tá virando a caixa na boca Parece de água! Tá ouvindo? Você quer pagar Eu também quero você Elas não param Ciderela eu sou Ciderela Como é, amiga? Quando eu boto em Paris Não boto em Paris em ninguém, meu amor Só em mim Só em mim, querida Foda! Como é assistir agora? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Eu emprestei essa ontem, viu? Eu emprestei Oh, meu amor Coitada! Tu me deu o que no meu? Tu me deu o que no meu? Oh, coitada! O tempo é prejuízo Aqui eu não sei, ó Eita, linda chorando Eita, papi Eita Já é linda e chorando Eita Eita